A CIDADE NO BRASIL 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 Fala pra mim, fala pra mim E o que é que tu queres acertar? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Vai desciar quando eu penso que eu durmo Esqueci se dar, mas não vou ter tão E é isso que eu vou fazer Eu tô cansado, eu tô com isso Não vou deixar o que eu tenho de ver Que queres ter uma sorrisada escura Vai desciar quando eu penso que eu durmo Será que tem tempo para perceber? Eu não sei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.